Muito boa tarde, está começando mais uns donos da Bola Vale ao meu lado, Larissa Moradi. Boa tarde, Larissa. Sexta-feira. Sexta-feira, graças a Deus. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde para você que está em casa. Aliás, eu acho que tem pouca gente em casa, viu? Muita gente emendou o feriadão, está na praia, viajando, abrindo uma gelada, como o Pedro Mariano já mostrou aí. Para você que está trabalhando, como nós, fica aí tranquilão agora. Está na sua hora do almoço, hora da gente falar de esporte. Muita coisa boa no programa de hoje, começando pela Série B, Bernardo. Série B é onde? Série B é na Band com jogos aqui, Esporte e Triciúma, amanhã, no sábado, às oito e meia. Esporte e Triciúma, promessa de um bom jogo, Larissa. Promessa de um jogão. Você que está ligado na tela da Band já sabe. Amanhã, oito e meia da noite, esse jogo para você conferir. No domingo tem outros dois confrontos para assistir, Vanessinha. Mostra presente. O Super Domingo, é isso? Putz. Atlético-Uaniense, às três e meia, contra o Juventude e às cinco e quarenta e cinco. CRB contra o Vitória da Bahia. Robert, para quem já está de folga desde quarta-feira à tarde, vai, domingo é aquele dia para você ficar mais tranquilão, se preparar para a semana que vai começar. Ligou a TV três e meia da tarde, já acordou naquele domingo tarde, já fica para os dois jogos. Podada dupla para você curtir e aproveitar a juventude com aquela chapada do Deus Ney e também o Vitória líder do campeonato. Sexta-feira, nessa animação toda, você sabe, é dia de Odeber News. Começando mais um Odeber News. Tiago, sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia... Não segurei. Não segurei. Gabriela. Gabriela está me ligando. Oi, amor, tudo bem? Não, pode falar. Para você, eu sempre estou disponível. Não é aquela foto, aquela curtida lá? De boa, fica tranquilo, tá? Vou desligar aqui, tá, amor? Beijo. Tchau, beijo, beijo, te amo. Quando a mulher liga, você não tem como recusar, né? Eu aprendi com ele. Deverson. O Deivinho. Deivinho estava no meio da coletiva de imprensa. Após um jogo contra o Grêmio, lá no Sul, a mulher dele simplesmente liga e ele fala a seguinte frase. Primeiramente, Deus, claro, depois minha mulher. Se o telefone tocou, ela ligou, tem que atender na hora. Se não, dorme de calça jeans e calça jeans molhada. Você dorme de calça jeans e calça jeans molhada. Você tem que respeitar a tua mulher. Se ela te liga, não importa o que está fazendo. Aqui, ó. Eu estou na casa do Tiago. Você, Gabriela, me ligar? Oi, Gabriela. Tudo bem? Não? Fica à vontade, pode falar. O Deverson está lá com a mulher dele no telefone, enquanto os filhos do Messi estão lá jogando futebol lá nos Estados Unidos. O filho mais velho do Messi, ele é porradeiro. A legenda do vídeo já está assim, ó. Matheu Messi is crazy. O cara é maluco. Ó, o primeiro já deu na perna direita. Turma, caiu a pênalti. A segunda já deu aquela encontrada aqui, ó. O Matheu dá mesmo e está nem aí. Mano, sem bola. Isso é falta de expulsão direto. O Matheu tem que ser investigado, porque filho do Messi, ele com certeza não é. Deve ser filho aí do Pepe, do Sergio Ramos, do Felipe Melo. Então, Tiago, antes que o Matheu venha me dar um golpe, próximo vídeo. Pra gente fechar o ODB dessa sexta-feira em clima de música, por favor, craque do Flamengo, Arrascaeta, solta a voz pra gente, vai. Vem na areia, água de coco, beira do mar. Solta a voz. Pensando nela. Até o seu conhecimento, gente. Seu guarda seja meu amigo, me invada, me prenda, faça tudo comigo. Vai, Arrascaeta, você é um excelente jogador de futebol. Larissa, volto com você aí no estúdio, beleza? Boa sexta-feira, viu? Hit Cistreza, o Arrascaeta cantando, hein? Eu falei, ó, como jogador, né? Como cantor, ele é um ótimo jogador, porque na voz ele deixa a desejar, né? Enquanto isso, Deivinho é um exemplo para os casados. Você aí que é comprometido, que é Mulher Liga, fala, ah não, peraí, peraí não. Tem que ser prioridade, amigo. O cara parou uma coletiva de imprensa e falou, calma, oi amor. É isso, Bernardo. Prioridade, sempre ali mulher é para ser obedecido. E o que é o filho do Messi? Toma, na canela, filho, na perna. Filho do Pepe, do Fagner, do Corinthians. O moleque é louco. Tem o sangue argentino correndo nas redes, não nega a origem. Desde cedo, o cara já é porralhoso. Interval agora, já já tem esporte regional para você? De volta com os bônus da bola e agora a gente fala sobre futsal feminino. Bernardo, onde você estava ontem? Ontem eu estava assistindo uma partida do São José Feminino, empatou contra o Campos do Jordão. Em mais uma rodada do Campeonato Paulista, a Máquina Amarela, que estava jogando de branco, partiu para cima das adversárias. Andresinha assustou nesse chute de bico e Ligia arriscou para fora. Mas quem saiu na frente foi o time da Serra da Mantiqueira. Aos 5 minutos de partida, Valkyria recebeu esse passe e lançou um foguete no cantinho, fazendo 1x0. Desde o gol, Campos do Jordão recuou e o São José foi para cima buscando um empate. Mas a equipe de Rodrigo Mogi não concluía as jogadas criadas em gols. Com isso, o técnico parou o jogo para ajustar o esquema tático. Mas o que eles não esperavam era que a goleira adversária estivesse uma noite inspirada. Defendeu tudo. Nesse chute de Ligia, a goleira se esticou toda. A trave para o lado do São José foi salvadora. A camisa 9 deu um susto nas joseenses. E o primeiro tempo terminou em 1 para o Campos do Jordão, 0 para o São José. Na volta do intervalo, as mandantes trouxeram a pressão junto. Um verdadeiro bombardeio diante da arqueira visitante. Evelyn já foi para o ataque sendo a goleira linha, dando superioridade numérica no setor ofensivo. Era tanta pressão que quem se destacou foi a goleira rival. De um lado, ela defendia tudo. E o São José seguia no ataque. Porém, faltando 3 minutos para acabar o jogo, em um lance tão mais fácil, a goleira deixou passar essa dividida de Tamires e a bola passou por debaixo das pernas. Deixando tudo igual. Festa na arquibancada. Mesmo com o empate, o São José queria mais. E se lançou para o ataque. Ligia, como goleiro linha, perdeu a posse da bola. E Valquíria quase fez o segundo gol para o Campos do Jordão. No último lance da partida, Tamires se jogou para chutar. E a goleira defendeu o que seria o gol da vitória joseense. Fim de jogo. São José 1, Campos do Jordão também 1. A equipe se comportou bem. A gente finalizou um número de bolas no gol considerado. A goleira estava numa noite muito inspirada. A equipe de Campos do Jordão é uma equipe qualificada, mas que veio jogar numa proposta de jogar por uma bola, na verdade. Elas conseguiram fazer o gol logo no começo, num vacilo nosso. Porém, a gente buscou de todas as formas finalização. Como eu disse, a goleira estava numa noite muito feliz. Tanto é que o nosso gol foi um gol bem atípico. Agora é seguir trabalhando. Não era do jeito que a gente queria, logo após uma derrota no Clássico. Mas a gente, pelo menos, não perdeu no Paulista. Então a gente tem que seguir com esse pensamento para o próximo jogo, o que é crucial dentro da Liga Nacional. Governado, você que estava no ginásio, né? Você chegou aqui já elogiando a goleira adversária. Eu nunca vi tanto bombardeio assim numa goleira. De verdade. O São José amassou o Campos do Jordão. Tomou logo um gol com cinco minutos de partida. E foi aquele amasso. O Rodrigo colocou o time para frente. E a goleira defendia. A bola na área defendia. Na trave também ajudava a goleira. E aí, no finalzinho ali, você viu que uma indecisão. Deu sorte para a gente. Seguem invictas no Campeonato Paulista. Muito bom. Seguindo ainda falando de futsal, na noite passada, o São José, aí sim, o masculino, visitou o São Paulo e venceu por sonoros 6x1 em mais uma rodada da Liga Paulista. Os gols foram marcados por Wesley duas vezes, Gabriel Soares também duas vezes, Mendonça e Felipe. Além desse placar assim, elástico, né? O São José nadando de braçadas, tranquilão na Liga Paulista. A gente ficou feliz com esse gol do Mendonça, né Bernardo? Sim, de volta. A gente está indo toda semana no Tênis Clube, acompanhando ali, sempre por um detalhe, o Mendonça está deixando de marcar o gol. Nesse jogo, desencantou. O Mendonça joga muita bola e ele estava precisando desse gol para recuperar a confiança depois da lesão que ele teve. Sim. E agora, se Deus quiser, contra o Blumenau, domingo. Domingo. A gente vai torcer para ele fazer mais um golzinho e a vitória. E o São José segue invicto e tranquilo na Liga Paulista. Se de um lado os joseenses estão bem demais no futsal, no vôlei já estão assim, com a corda no pescoço, incomodados no Campeonato Paulista. E hoje à noite tem clássico, São José e Campinas. E a gente foi acompanhar a preparação do elenco joseenses. Farmacom de vôlei São José contra vôlei Renata. Um clássico recente na disputa estadual. As duas equipes estão em situações diferentes na tabela. O time de Brasília e companhia não venceu no campeonato, enquanto os campineiros já bateram vôlei futuro e Santo André. Para o elenco de Carlos Schwanck, esse jogo pode ser a virada de chave. Não é normal também perder três jogos inesperados. A gente tem que seguir trabalhando, a gente tem que seguir evoluindo, buscando o nosso melhor a cada jogo, a cada treino, para a gente conseguir finalizar o que... E a vitória vem para a gente. Então, antes dos últimos jogos aqui em casa, acabou que escapou a vitória de nós, a derrota, mas vamos buscar agora a vitória para fazer a torcida feliz. Dois contratados para essa temporada vieram do time rival e conhecem bem os bastidores da equipe campineira. Então, dar aqui de conselho, né, funk e tal, avisar como é que joga sintaticamente, vamos dizer assim, para dar ajuda para o Kiki. Esse confronto diante do Campinas será ainda mais emocionante. São José não vive boa fase. São três derrotas em três partidas. Foi assim contra Guarulhos na primeira rodada, Suzano na segunda e Sesi na terceira. Porém, o duelo dessa noite terá um gostinho especial para o central Lucas Barreto. Uma famosa lei estará do lado do atleta no jogo de hoje. A espessível é grande, né, que a galera fala muito da lei do age, vamos dizer assim, né. Então, a gente meio que tenta jogar, tipo, não é nem 100%, assim, todos os jogos 100%, né, mas até mais, assim, da década, aquela vontade de ganhar, assim, a mais, vamos dizer. Dá uma vontade de ganhar, né. E o São José precisa dessa vitória. Além de Barreto, o São José garantiu para essa temporada o ponteiro João Franck e o oposto Felipe Roque. Três jogadores do mais alto nível do vôlei, que também vieram do time rival. Ao menos no estudo, o time de Carlos Schoenck já sai vencedor. A desenfaquecida da galera, né, que tá meio acostumado já, tipo, todo mundo junto. E agora ele fortaleceu aqui também, né, que nós três estamos juntos. Então já tem uma combinação ali, um certo, como pode dizer, conhecimento, assim, da equipe. Então vai ajudar bastante aqui a equipe. Lei do ex especial para essa noite, para esse confronto. A única ausência, o único jogador que é do São José, mas que conhece muito bem o Campinas, é o Felipe Roque, né. Tá com a seleção, né. Segue lá concentrado com a seleção, mas Matheus Brasile e Giovanni recém-convocados também agora para o pré-olímpico. Renato, só para esclarecer, né, foram mais de 20 jogadores pré-convocados. Na lista final, não vão todos esses jogadores. Então é claro, o Renan Dalzoto ainda tá de olho, tá ali acertando quais são os jogadores, mas para hoje, torcida, fica tranquila. Brasile e Giovanni estarão em quadra. Eu jurei que não ia ter os três, aí eu já fiquei preocupado. Tá tudo tranquilo. Mas Lucas Barreto, João Frank e companhia conhecem muito bem Horácio de Leo, toda a comissão técnica do Campinas. Jogo interessante e com ingressos esgotados. A gente avisou ontem. A casa vai tá cheia e ó, o São José vai ter reviravolta. Anota aí, anota. E nesse final de semana também muitos outros jogos para você curtir. Começando pelo futsal, na penúltima rodada da fase de classificação da Liga Nacional, o Taubaté faz hoje o último jogo em casa. Às oito horas da noite, a equipe encara o Santo André em tele. Enquanto os taubatianos amargam a vigésima primeira posição da tabela, os adversários da vez já têm 32 pontos e estão na nona posição. No mesmo horário, o São José Basquetebol entra em quadra para mais uma rodada do Campeonato Paulista. O adversário da vez é o Bauru. No retrospecto do estadual, os dois times somam três vitórias e três derrotas na competição. No domingo, o dia começa com o futsal. Ainda pela vigésima segunda rodada da Liga Nacional, o São José recebe o Blumenau no Ginásio do Tênis Clube. Os joseenses precisam vencer o confronto e torcer por outros resultados para seguirem vivos na briga pela classificação. Fechando o dia, às seis da tarde, o São José Basquete Feminino encara o César Araquara na segunda rodada do estadual. O jogo acontece no Ginásio do Teatrão. Enquanto as joseenses já amargaram uma derrota na disputa, as visitantes ainda não estrearam na competição. Bernardo Baitelli, que vai estar nesse jogo do Basquete Feminino, leve sorte para as meninas, hein, B? Segunda rodada, por enquanto, o campeonato começando para elas, né? Não, a gente vai passar energias positivas das meninas para conquistar essa primeira vitória. É isso. Intervalo agora. Já já tem tudo sobre a Águia do Vale para você. Voltamos com os donos da bola e agora você confere a segunda parte do meio-campista da Águia, Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade e Chapecoense. Uma história que começou em 2016. Eu joguei o Paulistão da A1 pelo Aldax, que foi o artilheiro do campeonato. Joguei nove jogos apenas. Tive um desentendimento com o Fernando Diniz, que hoje é o técnico da seleção. A gente teve uma briga no jogo, que eu tinha feito dois gols, e no vestiário a gente teve uma discussão feia. Me arrependo, né? E porque foi uma oportunidade que eu estava com um contrato já praticamente assinado com um clube grande daqui de São Paulo, de contratos longos, salários de jogador realmente, de verdade. E infelizmente não aconteceu, por conta eu acho que disso. Então isso acabou atrapalhando e eu fui para a Chapecoense. Até deixar a Arena Condá, Andrade esteve em conquistas especiais em campo e também fora das quatro linhas, com jogadores que depois de poucos meses estariam envolvidos na tragédia aérea. Alguns que faleceram e outros lá eu já conheciam de jogar em outros clubes juntos. Tinha amizades realmente verdadeiras com alguns. Então foi marcante por isso, infelizmente. Mas é um carinho que eu tenho por aquele clube, por cada pessoa ali que passou na minha vida, que eu tenho uma recordação muito válida no meu coração. Tenho presentes deles dados para o meu filho quando eu fiz um ano. Todos foram no aniversário dele. Na virada de chave, o atleta foi para o Fortaleza e viu o acesso escapar num jogo emocionante. E o time não subiu naquela época. Nós colocamos 63 mil torcedores no Castelão. Então foi um jogo marcante para mim também. Onde a vitória já nos colocava na época da Série B. Já vinha há sete anos que o Fortaleza estava batendo na trave. Então ali eu entraria para a história do clube. A gente não teve o acesso. E eu me frustrei ali realmente. Mas lembra que eu disse que a história do Andrade com a Chape era de muita emoção? Estou na varanda do meu apartamento, frustrado ali sozinho. E minha mãe chega para me dar um apoio moral ali de mãe. E eu falo que mãe, me deixa sozinho e tal, não sei o que. Aí ela, não, só quero falar uma coisa para você. Eu falei, tá bom, mãe, pode falar. Aí ela, ó, Deus mandou te dizer o seguinte. Lá na frente, Deus vai te mostrar por que você saiu da Chapecoense. Aí eu, tá bom, mãe. Boa noite. Bom dia, né? Porque eu estava de dia. Dezenove dias depois caiu o avião. Então, assim, são coisas que se arrepiar. Coisas que na hora eu lembrei da minha mãe, quando eu soube do acidente. Depois do Barque guardando no coração as boas memórias vividas com o elenco de Santa Catarina, Andrade desabafa sobre os percalços que passou até se firmar como jogador. Muitos dizem que o futebol é ingrato. E realmente, algumas situações, sim. Mas eu tenho essa consciência que eu fui ingrato com o futebol durante anos. Eu que não quis aproveitar, ou então aproveitei de uma maneira exagerada. E para chegar aqui, ao São José Esporte Clube, Rodrigo precisou brilhar nos confrontos frente à Águia. Estava jogando A3 aqui, pelo Desportivo. Fiz bons jogos contra o São José, os dois jogos. Inclusive, no jogo aqui eu fiz um gol. Vou ter passado por muitos clubes, ter jogado muitas competições. Eu vejo esse elenco aqui, respeitando, claro, todos os outros que estão na competição. Um elenco que vai brigar por ti. E claro, no Martins Pereira, mais uma vez, Andrade recebeu o carinho da torcida com o apelido de Seu Madruga. Eu nem me importo, por conta do meu pai já era chamado Seu Madruga. O pessoal chamava ele porque ele tinha um bigodão, só que ele não tinha cavanhar. E o bigode dele era igual ao Seu Madruga mesmo. Em alguns clubes que eu passei, o pessoal às vezes brincava comigo, sim. Mas eu olhava na maior satisfação. Chegando à casa dos 36 anos, Andrade segue focado. Eu me vejo ainda jogando uma Série A, uma Série B, eu tenho que pensar grande, sim. Então, se Deus colocou isso no meu coração, por que não? Com tantas histórias para contar, lenha para queimar e bagagens adquiridas, fica o recado do camisa 7 da Águia para os novos jogadores. Tinha oportunidade, mas eu acabava errando porque eu sabia que já tinha outra situação encaixada. Então, para vocês que estão iniciando a carreira, não faça isso. Não faça isso porque eu desperdicei anos da minha vida achando que eu sempre teria uma outra oportunidade. Chegou um momento que afunilou. Então, hoje eu tenho que correr mais, batalhar mais, para poder realmente aproveitar a oportunidade. Agora, a história com o novo Rodrigo Andrade, né Bernardo? Que história incrível do Rodrigo, que decisão, né, que a mãe dele recebeu, uma chamada ali. Essa da Chapecoense é absurda, assim, de arrepiar mesmo quando ele contou para quem estava ali naquele momento, quando ele fala 19 dias depois caiu o avião da Chape. O Rodrigo tem muita história mesmo para contar. E seguindo no clima da águia, a gente também foi acompanhar o treino do São José, já que no domingo tem jogo decisivo contra o Marília. Intensidade, treino físico e muita força para encarar o duelo que vem pela frente. Esse é o cenário de treinos do São José Esporte Clube, que enfrenta neste domingo Marília nas quartas de final da Copa Paulista. Classificados com uma rodada de antecedência e donos da segunda melhor campanha geral da competição, o balanço até aqui não podia ser melhor. Fizemos uma excelente primeira fase, né, acho que é acima das expectativas até. Grandes jogos, grandes atuações, fizemos bastante gols, sofremos pouco também. Então acho que foi uma primeira fase muito positiva para a gente e agora vai vir a segunda fase, que é um novo campeonato, né. Que o estilo da águia mudou do acesso para cá, isso é fato. Com jogadores de origem no ataque, Ricardo Costa aposta num time mais coeso, ofensivo e rápido. Agilidade essa que vem dos pés de Matheus Serafim, um monstro quando o assunto são as jogadas rápidas. Não à toa, apelidado carinhosamente de Speedfim. Qualquer apelido aí, sendo os torcedores aí de todo mundo, foi Serafim Bolt, agora Serafim Speed aí, é bacana, eu acho isso muito bacana. Outro destaque do São José até aqui é o jovem meio campo, Nicolas. Ao lado de Pedro Favela, os dois foram responsáveis por quase 45% dos gols da águia na disputa da Copa. Para o jogador, nada de mérito individual. A parada aqui é ressaltar a força do grupo. É natural, né, a gente evoluir, a gente se sentir melhor dentro do clube, né. Acho que eu fiz uma grande Sera 3 e venho conseguindo desempenhar isso bem na Copa Paulista também. Então, fico feliz com o meu desempenho, mas é o que eu sempre falo. Acho que o mais importante é o São José estar vencendo, né. Então, independente de quem está fazendo os gols, está dando as assistências, é importante a gente botar o São José lá em cima. Com o Matamata pela frente e a possibilidade de definir a vaga na Semi. Em casa, o São José sabe exatamente o que vai enfrentar nos próximos dias. A equipe do Marília também não é uma equipe fraca. Agora muda completamente a chavinha do campeonato, é outro campeonato. Mas eu acho que a gente está preparado aí, a gente vem demonstrando nos jogos, durante a semana também a gente está preparado para qualquer confronto que vier. Enquanto a águia segurou a classificação tranquila, o Marília suou para entrar nas quartas. E apesar de ser um adversário que não perdeu fora de casa, o camisa 10 do elenco joseense não acredita em armadilhas pelo caminho. A gente não escolhe adversário, né. A gente sabe que qualquer um adversário que vier vão ser dois grandes jogos muito difíceis. Então a gente vai ter o primeiro confronto agora contra eles lá. E a gente sabe da força que a gente tem aqui no Martins Pereira, mas a gente tem tudo para ir lá e buscar um resultado positivo, né. A gente sabe da qualidade do nosso grupo, que vem fazendo grandes jogos. Então a gente pode muito bem ir lá em Marília e sair de lá com uma vitória e vir para cá fazer um jogo teoricamente mais tranquilo, né. Mas a gente sabe que vão ser dois grandes jogos muito difíceis e a gente tem que estar muito bem preparado. E quem vai falar tudo sobre a águia nas quartas é ele, Antônio Carmo, no CarmoPed. Muito boa tarde, amigos dos Donos da Bola. Ela chegou a sexta-feira, essa semana, a sexta-feira já foi ontem, foi quinta, já tem muita gente emendando. Você que foi viajar, aproveite bem. Você que está na praia, você que foi para a chácara, você que foi aí para qualquer lugar, aproveite bastante este feriado de 7 de setembro. Nós estamos aqui trabalhando com o Bernardo, o Lucas Bezeka, a Larissa Moura, todo mundo para levar para você a informação do esporte. Gente, domingo, falei ontem aqui da Copa Paulista, né, porque domingo o São José pega o Marília, 4 da tarde, no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Um jogo importantíssimo. Primeiro jogo das quartas de final da Copa Paulista desta edição. O São José está muito bem estruturado, tanto é que já viajou ontem, né, para Marília, na região, para se concentrar, para descansar, na viagem é cansativa, é longa, de ônibus, aí quase 7 horas, e depois também poder treinar lá na região, fazer um trabalho hoje, um trabalho amanhã, para domingo estar tudo em ordem. Todo mundo bem descansado, todo mundo preparado para esse jogo contra o Marília. São José tem no Marília um grande algoz. O São José tem um, quando joga contra o Marília, você pega o retrospecto, é muito favorável ao Marília. Mas, nos últimos três jogos, os mais recentes, o que importa, São José ganhou dois e empatou um. O ano passado, o ano retrasado, ele empatou 0 a 0, depois, o ano passado, jogando em Marília, ganhou por 1 a 0, e esse ano, ganhou de 1 a 0, no Campeonato Paulista, dá 3, no Márcio Pereira, gol do Nicolas, foi o primeiro jogo que levou um grande público. Este ano, no Campeonato Paulista, tinham mais de 6 mil torcedores. São José estava naquela fase, e só vitória de 1 a 0, foram 8 seguidas, o que foi muito bacana, naquele momento, para o São José. Agora, é uma outra história, que todo mundo fala, é um novo campeonato. Não há vantagem para ninguém, viu, torcedor? Você que está acompanhando aí. São José fez melhor a campanha que o Marília fez, terminou em segundo, o Marília em sétimo. Está tudo zerado. Havendo dois empates, ou uma vitória de cada time, pela mesma diferença de gols, decisão por pênalti, não me lembro quando foi a última vez que o São José decidiu uma classificação por pênalti. Só é melhor nem ficar pensando nisso, né? Então, o jogo para domingo lá em Marília, o São José está muito bem, está muito bem estruturado, está com todo mundo à disposição do técnico Ricardo Costa, e eu tenho a convicção que o São José vai fazer um grande jogo em Marília domingo. Tenho muito cuidado, o Marília está com um time que, jogando em casa, pode oferecer muito mais perigo, mas a Águia do Vale está muito bem neste momento. Vamos acompanhar. Segunda-feira a gente traz os detalhes aqui, tá bom? Um abraço, gente. Bom fim de semana, juízes, se cuidem. Valeu, Carlos. Obrigada. Bom fim de semana para você também. Segunda-feira a gente te mostra, então, como foi esse jogão da Águia. Bernardo Baitelli. Fala. Está vendo minhas unhas azuis? Estou vendo. Combinando com o traje. O que foi esse jogão da Águia. Obrigado.